Olha, tem uma informação importante pra você agora. Quer dizer, a gente tem informações importantes no programa inteiro, mas presta atenção nessa daqui também. Infrações de trânsito, muito comuns, né? Principalmente nas vias mais movimentadas. Pois é, isso tem causado transtornos assim horríveis da população aqui em Porto Velho. Vamos saber mais detalhes? Que é com a Larissa. Ela tem todos os detalhes. Conta pra gente, Larissa. Uma, duas, três... Se a gente for parar pra observar, faltam dedos pra contar as irregularidades vistas no trânsito do centro da cidade. Carros estacionados em áreas proibidas, na esquina das vias mais movimentadas, em frente às rampas de acesso e paradas de ônibus. Infrações que podem gerar multas e até penalidades mais graves. O próprio Código Nacional de Trânsito estabelece que, dependendo da infração, qual tipo de infração, não é só a multa. A remoção é parte da penalidade aplicável. Então, por exemplo, parar o veículo em cima de uma faixa de pedestre. Não é só a multa. É a multa e a remoção do veículo. Situações como essa, que nós mostramos agora a você, são tão comuns que na correria do dia a dia a gente acaba nem prestando atenção. Mas se engana quem acha que os motoristas mais atrevidos só fazem isso nas ruas mais movimentadas. Para quem precisa estacionar no centro da cidade e tem dificuldade em encontrar vagas, a Centran garante que uma medida do governo do estado pode amenizar essa falta de espaço. A construção do edifício garagem, que é obra já acertada. Além dessa, tem outras também que nós estamos fazendo estudos em parceria pra ver as melhorias viárias que nós temos pra aplicar no entorno do local. Mas que é necessário que os cidadãos também tenham consciência e ajudem na fiscalização. A própria população, ao invés de receber, esperar ser compelida pela multa econômica das infrações, ela pode usar o bom senso, escolher dar uma volta na quadra, escolher ir de ônibus até o local, pra evitar esse tipo de situação. A gente precisa assumir um pouco também a responsabilidade como cidadão pra que haja uma melhora no entorno. A gente sempre tem o 0800-647-5100, que é o número da ouvidoria daqui do município. Quando o município se encontra com uma infração em andamento, ele pode, sim, chamar pelo 0800, fazer o comunicado, e a gente desloca as equipes pra fazer a apuração em loco. Pois é, não é? Quando a gente fala sobre essa questão de estacionamento, nós sabemos, aí como o secretário falou, nós sabemos que nós temos uma série de problemas agora para estacionar. Não tem lugar, não é? Estamos ficando sem lugar. A necessidade, como ele disse, desse estacionamento vertical, que é um prédio, não é isso? É um prédio, estacionamento, aonde vai solucionar uma série de problemas. Agora tem uma outra coisa que, enquanto isso, nós podemos fazer. Deixa eu te explicar. E você já deve ter reparado isso também. Quantas vezes você viu, nas ruas, a pessoa, ela estaciona aqui, ela chega pra estacionar. Aí já tem um carro lá estacionado. O que ela faz? O carro está aqui. Ao invés dela deixar o carro aqui o mais próximo possível, pensando no próximo que virá, não, ela deixa aqui, né? Tá captando aí a minha mensagem, né? Aqui tá um veículo. Ao invés dele chegar e colocar aqui o mais próximo possível, ele deixa aqui. Só que aqui não cabe outro veículo. Aí vem o outro, na sequência, né? E ao invés de deixar aqui, deixa aqui também. Só que aqui também não vai caber outro veículo. Ou seja, vão fazendo dessa forma, numa sequência, que depois você olha assim, tem vaga pra três veículos e não cabe nenhum. Por quê? Porque tomou espaço de um aqui, tomou espaço de outro ali, mas não cabem os veículos. Isso é também falta de cidadania. Porque nós temos que começar a pensar no Brasil exatamente nisso. E eu tô falando do Brasil e do país inteiro. Pensar mais em comunidade. A gente não pode pensar individualmente mais. Senão não vai mudar coisa nenhuma. Não é isso? Quando for estacionar, pense no próximo que virá. Então, deixe lugar para ele. Tem um carro na sua frente? Coloque o mais próximo possível. Porque depois virá alguém. Você vai deixar vaga pra outros. E não vai ficar com aquele espação ali que não cabe nenhum veículo. Já estamos com muitos problemas de falta de estacionamento. Se você faz isso, vai piorar tudo. Motocicletas. Tem motociclistas que chegam ali e tem uma vaga pro veículo. Ao invés dele colocar ali o mais próximo possível do veículo já estacionado, ele vai lá e coloca bem no meio. Não cabe um veículo aí. Se ele tivesse colocado um pouquinho mais próximo aqui do veículo, caberia um outro veículo ali. Mas não, ele vai lá e põe, tum, no meio. A gente precisa pensar no outro. É só assim que a gente começa, não é só pensar na gente, não. Uma comunidade é feita dessa forma. É um pensando no outro. No bem-estar do outro. Se assim acontece, todos nós vamos ter uma vida melhor. Agora, a gente também precisa respeitar as regras, né? Isso tudo daqui, ó. E ó, não respeite essas regras pra ver. De estacionar em local errado, que venha a multa. É, a coisa vai piorar. Pode piorar se você não respeitar as leis.